Olá, bom dia! Segue a nossa nova linha de suportes aqui, tá? Se você ver, ele é quase o tamanho de uma lapiseira, né? Ele tem 94mm de altura por 33mm a 34mm de largura. Acompanhe aqui dois prafusos de acinox, né? Pra ficar no tempo mesmo. Aqui ele tem quatro furos de rosque M4 e quatro furos aqui rosque M3 pra base quadrada, conector UHF aí, etc, tá? Opa, cai bem. É feito pra durar, tá? Nosso fabricante vendemos desse jeito aqui, ó. Nesse estilo, né? Ele montado também, se desejar, ó. O irmão dele aqui, ó. Dois prafusos de acinox M4 pra ficar no tempo, né? Mais quatro prafusos de acinox aqui, ó. Pra ficar no tempo também. E um conector duplo de UHF, ó. Aí você instala sua antena aqui em cima, Dual Band UVHFPX e o conector UHF aqui, ó. Do cabo. Bom, ó. Produto em alumínio, acinox e níquel. Feito pra durar. Tá bom? Nosso novo lançamento aqui. Muito obrigado aí por perder um pouquinho do seu tempo por ver nossos vídeos, tá? Vamos deixar o link aqui embaixo onde comprar. Aproveita aqui e inscreva-se no nosso canal. Somos uma empresa nacional. Sempre produtos de alta qualidade. E pronto atendimento. Muito obrigado. Um abraço aí. E até a próxima aí. Estamos juntos aí. Se puder, ó. Inscreva-se no nosso canal. Ajuda a financiar nossos projetos aqui. Um abraço. Tchau, tchau.